Olá amigos do canal sejam bem-vindos a mais um vídeo da Shakara Teramoto para você que não me conhece eu sou Henrique Teramoto e você está no seu canal de fila brasileiro no YouTube pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal é hoje é um vídeo que a gente vai falar mais uma vez de parcerias né a gente vai falar mais uma vez de como é importante para a gente aqui da Shakara Teramoto não só está criando o fila brasileiro não só está pesquisando mas também está incentivando outras pessoas que gostam da raça que tem vontade de criar que tem um ambiente saudável familiar como a gente acredita que deve ser um ambiente de criação do fila estarem também aí iniciando as suas criações e se realizando como a gente se realiza com os nossos cães com os cães que as pessoas também tem lá nas suas casas então hoje pessoal eu tô aqui só para apresentar um vídeo que vai ter aí como acredito que grande apresentador o nosso amigo Maxwell para quem não conhece o Suel o Suel ele é proprietário do Balu que é o fila que saiu daqui da chácara com o registro com o nome de Cravo né e o Balu ele é irmão do Cedro portanto filho do Xangô e filho da Diva né e que tá tendo a sua primeira linhada lá na chácara do Suel né é a sua primeira linhada ali da criação do Suel né então a gente tá muito feliz feliz saber que a gente incentivou essa história de saber que a gente plantou uma sementinha de amor aí do fila brasileiro e que ela agora tá frutificando no trabalho do nosso amigo Suel então vai deixando o seu like tem sugestão de tema deixe nos comentários e se gostar do nosso conteúdo compartilhe nas suas plataformas agora vocês ficam com nosso amigo Maxwell e a primeira linhada do Balu com a ginga curte aí no nosso canal tchau ótimo sábado para todos pessoal compartilhar com vocês não sei se eu vou conseguir tá porque a emoção é muito grande e eu sou uma pessoa muito emotiva e tal eu tô num momento aqui muito maravilhoso muito gostoso sabe que eu tenho esperado há muito tempo a gente tá esperando aqui há muito tempo você já deve saber o que é né são os miados aqui miados não né cachorro no mia tá chorando aqui os bebezinho da ginga pessoal tá chegando tá eu tô muito feliz muito emocionado tá porque vocês sabem eu amo meus cachorros e eu tô esperando por essa linhada muito tempo sabe e agora tá acontecendo entendeu eu tô muito feliz muito feliz e queria compartilhar com vocês a minha felicidade e eu tô muito emocionado aí eu vou atualizando vocês tá bom eu vou tentar mostrar para vocês aqui até agora nasceu um ela tem trabalho de parto aí eu vou atualizando vocês tá bom ó E aí o amor gente é muito emocionante né filha aí filha devagar sem pressa tá não precisa ter pressa está aqui vamos tá aqui a noite toda se for precisa, tá bom? Fica tranquila, tranquila. Isso, camarada, ou camarada, eu não sei se é menina ou menina, é muito reclamão. Olha só. É, filha, calma. O pai tá aqui com você, tá? Vamos passar a noite aqui se precisar. Fica tranquila, tranquila, tranquila. Olha que coisa fofa, pessoal. Não é uma delícia isso? Olá, pessoal. Tudo bem? Agora são 23 horas e 27 minutos. Estamos aqui. A ginga já teve nove filhotes, tá? Um nasceu morto. E ela tá aqui super protetora, muito mãe, sabe? Saindo muito bem. Tá de parabéns, cuidando direitinho. E a noite vai ser longa, porque ela ainda tá em trabalho de parto. Não sei como é que vai ser, mas... tá aparecendo que ainda tem cachorro aqui pra sair, viu? E eu tô aqui aguardando. Tô do lado dela o tempo todo. Sempre de olho. tá aqui essa fofura. Esse monte de fofura aqui. São 12h25, tá madrugada e eu estou aqui. A ginga já tá no décimo terceiro filhote. E pelo jeito ainda tem filhote nessa barriga que tá muito alta. Sabe? Ele ainda tem muita contração ainda. Sei não, tem muito filhote ali ainda pra nascer pelo jeito. Olha, é filhote pra carregar de balde. Muito filhote. Tudo bagunceiro. São 4 horas da manhã. 14 filhotes. Aí a ginga saiu agora pra dar uma descansada. Tomou uma água, coitada. E os bagunceiros estão aqui. Aí, ó. Tudo ligeiro. Tudo esperto. Coisa mais fofa. Olha só que maravilha. Muito lindo, né? Pessoal, bom dia. Aqui são 6h15 da manhã. O sol já está aparecendo por ali. E a ginga tá aqui com a filhotada dela. Tá esgotada, coitada. Foi um quarto tranquilo, mas porém longo. Porque ela teve muito filhote. Ela teve 15 filhotes, pessoal. É 13 vivos e 2 mortos. Então, ela tá acabada. O último filhote que ela teve era 4h10 da manhã. Então, tem mais ou menos 2h. 2h e pouquinho. E ela parou as contrações. Então, eu acredito que agora acabou. Não tem mais. Começou ontem às 18h. Foi até agora, 4h e pouca. Quase 12 horas de parto. Ela foi guerreira, coitada. Tá esgotada. Foi muito bem. A primeira cria dela. Fez tudo certinho. Tudo bonitinho. E eu aqui só observando. Qualquer emergência, né? Mas deixei ela fazer tudo sozinha, natural. Ela fez tudo certinho. Foi muito bom. Ela tá esgotada. Eu também tô. Mas é assim. Agora eu vou cuidar do pai dos bebês. Que é o Balu. Dá comida pra ele. Dá comida pra Hera. E cuidar da outra ninhada. Que são os porquinhos que nasceram domingo. Cuidar das galinhas. E é isso. É vida de criador. É assim. Não para. Né? E bola pra frente. Eu vou atualizando vocês aí, tá? Tá filhotado do Balu com a ginga. Estão maravilhosos. E já tão dando trabalho. Tá? Muito agitados. Bem espertos mesmo. Essa. Agora tá tranquilo. Olha que beleza, ó. Ela tá até arrancando. Eu tava tão cansada. É muito maravilhoso, né? É muito gostoso isso. Muito bom. É isso aí, pessoal. Deixa eu ir lá cuidar dos bichos. Que já tá na hora. Grande abraço a todos. E aí, ó. Obrigado.